O elétrico Renault Zoe E-Tec chega ao Brasil com duas ações de acabamento. Vamos conferir? O Renault Zoe foi o pioneiro na Europa e se tornou o carro elétrico mais vendido no mercado europeu. Agora, na terceira geração, o novo Zoe E-Tec assume uma dimensão mais ampla em matéria de versatilidade, qualidade e tecnologias. O modelo começa a ser vendido no Brasil em duas ações de acabamento, Zen e Intense. Em um mercado elétrico em forte crescimento, a Renault confirmou sua liderança na Europa, com alta de 101,4% em comparação com 2019, dobrando as vendas de veículos elétricos. O Zoe é o carro 100% elétrico campeão de vendas na Europa, com mais de 100 mil unidades vendidas no ano passado e lida nos principais mercados, como a França e a Alemanha, que é outro importante e disputado mercado. O novo Zoe E-Tec é um veículo que chega para fortalecer a liderança da Renault na venda de veículos elétricos, também aqui no Brasil. Do lado de fora, o novo Zoe E-Tec afirma sua personalidade sem renunciar à sua agilidade característica. Do lado de dentro, a revolução fica evidente, com o cockpit e o painel de instrumentos totalmente redesenhados, proporcionando maior conforto. Tecnicamente, o novo Zoe E-Tec oferece ainda mais liberdade. A bateria de 52 kWh fez sua autonomia chegar a 385 km, com ainda mais opções de recarga, graças à introdução do sistema de carga em corrente contínua. O modelo também proporciona um prazer superior ao dirigir, graças à motorização com 135 cv de potência e 25 kgfm de torque, que permitem ao condutor aproveitar a aceleração instantânea e suave. A arquitetura elétrica foi totalmente repensada para receber o quadro de instrumentos digital da série. A iluminação agora é full LED em todas as ações, oferecendo assim uma luminosidade 75% mais potente, em comparação com as lâmpadas halógenas com consumo energético mínimo. O novo Zoe E-Tec 100% elétrico não gera nenhuma emissão na utilização, mas a redução de seu impacto no meio ambiente não para por aí. Entre outros diferenciais, ela integra materiais sintéticos 100% provenientes da reciclagem, inclusive nas partes visíveis do interior, como revestimentos criados de acordo com o conceito da economia circular, e as peças em polipropileno reciclado. O Zoe chegou às ruas europeias em 2012 e, desde então, a Renault se consolidou como a pioneira e líder em mobilidade elétrica, alavancada principalmente pelo sucesso do seu principal modelo. O Zoe foi lançado no Brasil para o consumidor final no Salão do Automóvel de 2018 de forma inovadora. Além da opção de aquisição online, o novo Zoe E-Tec está à venda em 16 concessionárias de 12 cidades. São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Divinópolis, Curitiba, São José dos Pinhais, Porto Alegre, Chapecó, Fortaleza, Recife e Brasília. Desde 2013, o elétrico mais vendido da Europa já estava disponível no mercado brasileiro, mas somente para empresas envolvidas em projetos de mobilidade sustentável. O novo Zoe E-Tec também passa a fazer parte do catálogo de produtos do Renault On Demand, o serviço de assinatura da marca lançado em janeiro e que faz parte da estratégia de mobilidade urbana e compartilhada a Mobilize. Música 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 Música